No estádio do Maracanã, em 23 de outubro de 1951, o lendário Grand Mestre Hélio Grace enfrentou o judoka Masahiro Kimura. E neste confronto, o Kimura, usando uma chave conhecida como Degarami, acabou surpreendendo e vencendo o Grand Mestre Hélio Grace. Por isso eu lancei um curso especialista em Kimura, com muitas variações e muitas maneiras de você aplicar a chave Kimura, tanto por cima como por baixo, em pé e no chão também. Se você quer se tornar um especialista na chave Kimura, a chave que finalizou o Grand Mestre Hélio Grace, é só você clicar aqui embaixo em Saiba Mais ou arrastar para cima. Te espero lá no Cristo. Posse!